Um velho calção de banho Um dia pra avadiar Um mar que não tem tamanho E uma políris no ar Bebou-se na praça cair Sentir preguiça no corpo E numa estiradinha Beber uma água de coco é bom Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inalbura Um beijo novinho em folha Documentar com doçura Uma cachaça de ouro E com um olhar esquecido Do encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda é bom Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Depois senti o arrepio Do vento que a noite traz O Brasil diz que disse assim Quebrou tanto os franqueais Nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormi nos braços morenos Da lua de Itapuã É bom passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã E assim tem um trauma na frente Obrigado.